Alá! O Ugui Ugui entrou no meu quarto! E pela janela também! Até embaixo da plantinha! Ugui Ugui? Olha lá a piscina do meu condomínio! Está infestada por Ugui Uguis! Tenho que dar o fora daqui, viu? Uh-oh! Um Ugui Ugui pendurado! Em cima da minha geladeira! Ei! O Ugui Ugui está devorando os meus peixinhos dourados! Eu vou embora! Eu vou embora, viu? O elevador! Vou entrar no elevador e apertar o botão! O botão não funciona! Uh-oh! Corre, corre, corre! Medidas desesperadas pedem soluções desesperadas! Eu acho que eu falei errado, mas eu vou ter que fazer uma coisa desesperada mesmo assim! Na piscina! Uou! Uou! Os Uguis estão vindo atrás de mim! Ah, não! Ah! Corre! Eles estão vindo atrás de mim! Velocidade máxima! Eu vou pegar o meu carro! Uou! Uou! Esse aqui também! Uou! Uou! Agora eu vou entrar no meu carro! Carre, carre! Vou subir no carro! Ufa! Agora eu estou protegido no carro! Hã? Hã? Eu só preciso vir aqui no cais! Os Uguis estão vindo atrás de mim! Uou! Pronto! Agora eu já estou no cais! Vou ir no meu iate! Um, dois, três! E dar um mega pulo! E... Cheguei! Agora eu vou acelerar o motor! Vamos! Hã? Ah, não! Eles invadiram aqui o barco! Oh, oh! Tem Ugui Ugui em todos os lugares! E eles estão afundando o meu barco! Vou embora, viu? Vou embora! Ah! Ah! Oh! Ele afundou o barco! Ah, não! Meu barco afundou! E tem um tubarão branco se aproximando! O tubarão branco vai pegar você! Viu, Ugui Ugui? Viu? Viu só? Bem feito, Ugui Ugui! Devorar pelo tubarão! Bem feito! Bem feito! Ah! Hã? 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 Ah, não! O Ugui Ugui infectou o tubarão e transformou o tubarão em Ugui Ugui também! Essa é uma situação desesperada! Então ela exige medidas também desesperadas! Eu não pensei que eu ia ter que usar essa daqui! Mas chegou o momento! Ugui Uguis! Não vão conseguir! Viu! Não vão! Todos vocês! Todos vocês saiam da minha casa! Saiam! Ufa! Hã? Ah, não! Eles ainda estão vivos! Esses Ugui Uguis são muito resistentes! E agora eles estão correndo atrás de mim! Ah, não! Uou! Uou! Uma escada! Uma escada aqui no elevador! No elevador! No elevador! Ufa! Sobe, sobe, sobe! Estou tendo que subir agora no túnel do elevador e ir para um outro andar! Eu estava no sétimo andar! Agora eu estou no décimo andar! Uau! Esse andar parece que não tem nenhum Ugui Ugui! Ei! Por favor! Me ajuda! Tem uma pessoa dentro desse apartamento pedindo ajuda! O que está acontecendo? O Ugui Ugui está pegando a minha filhinha! Olha lá! O Ugui Ugui está pegando a menininha! Ugui Ugui! Eu não vou deixar você pegar a menininha, tá bom? Não vou não! Não vou! Oh! Ah! 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 Ah não! Ah! Ah! Olha o barrigão dele! Olha o barrigão dele! O tamanho que ficou o barrigão do Ugui Ugui! Nhami! 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 Tadinha da minha filhinha! Eu nunca mais vou poder dar um abraço nela! Ah! Tadinha da menininha, gente! Tadinha, né? Tadinha! Hmm! Hmm! Estou tendo uma ideia, hein? Ah! Não se preocupa, mãe! Vou te ajudar, tá bom? Aqui! Ugui Ugui! Se prepara, viu? Uau! Se prepara! Uau! Menininha! Calma, calma, calma! Já vou te tirar daí, tá bom? Vem cá agora! Vem! Hum! Pronto! Aí! Eu salvei a menininha! Muito obrigado! Você salvou a minha filha! Muito obrigado, moço! De nada! Ugui Ugui! Você foi muito longe nessa, viu? Todos esses Ugui Uguis estão indo longe demais! Eu vou ter que tomar uma atitude extrema! Vou chamar o Exterminador! O Exterminador chegou! E eu preciso de uma pessoa corajosa pra me ajudar! Eu sou corajoso! E vou ajudar o Exterminador! Bem aqui, ele fez a instalação de TNTs na rua, que vão ser acionados pra essas placas de pressão! Agora eu só preciso atrair todos os Ugui Uguis pra aquelas placas de pressão! Fiquem olhando, hein? Podem ver, Ugui Uguis! Eu vou atrair todos eles, gente! Vou ter que dar um olé! Você também! Todos à minha vista, viu? Aqueles da piscina! Vocês vão ver só o que tem pela frente, viu? Tem muita adrenalina pela frente agora! Vocês não podem piscar! Quem piscar, vai perder o maior show de todos! Eu vou pegar o meu carro, vou pegar o meu carro, vou pegar! Vamos lá! Acelera o carro! E agora todos os Ugui Uguis vão cair no TNT! Fiquem só olhando! Todos eles! Todos os Uguis estão caindo no TNT! Ha-ha! Vocês não vão ter como escapar agora, viu? Ha! Eu acho que esse é... Um V! Um V de... Vitória! Hã? Oh-oh! Os Ugui Uguis são imortais! E agora eles estão reagrupando! Ugui Uguis? Ah! Ah não! Ah não! Rápido! Ah! Ah! Ufa! Ufa! Essa foi por pouco! Eles são imortais! Eu não sei o que fazer agora! Ei! Garoto! Hã? Olha, gente! Essa daqui é uma base de lançamento de foguetes! E o cientista tá me chamando! Garoto! Atrai os Ugui Uguis pra dentro do foguete! Eu tenho um plano! Ah! O cientista tem um plano! Eu preciso atrair os Ugui Uguis pra dentro do foguete! Tá bom, cientista! Ai! Vou fazer o meu possível, tá bom? Ah! Uma picareta! Ah! Vou quebrar um aqui! E outro aqui! Agora é o meu tempo de brilhar, viu? Minha hora de brilhar! Vem, Ugui Uguis! Vem! Eles pulam! Uau! Uau! Eu tenho que atrair todos eles, viu? Todos eles! Não posso deixar nenhum pra trás! Todos os Ugui Uguis do mapa tem que vir na minha cola! Todos eles, sem exceção! Agora... Pronto! Olha só! Um exército de Ugui Uguis! Ah não! Eles estão batendo muito forte! Uau! Uau! Olha tanto! Podem vir! Eu estou esperando vocês aqui! Venham! Vocês são corajosos, não é mesmo? Então venham! Ai! Ai! Nossa! Agora tenho que correr para o foguete! E vou entrar no foguete e atraí-los aqui para dentro! Uau! Todos eles estão entrando! Todos os Ugui Uguis estão entrando no foguete agora! Uau! Agora é só fechar a porta do foguete e... Cientista! Apertar o botão de decolagem! Uau! E o foguete decolou! E ele está levando todos os Ugui Uguis para o espaço! Onde eles nunca mais vão conseguir fazer coisas ruins! Super! E o foguete! E o foguete! E o foguete! Legenda Adriana Zanotto